Agricultores e índios do município de Faxinalzinho desejam o fim do conflito por terras. Os dois lados reivindicam mediação governamental para resolver o problema. Tribunal Regional Eleitoral lotado no último dia para regularizar título eleitoral. Boa tarde. Agricultores e índios querem o fim da disputa por terras em Faxinalzinho, município do norte do estado. As duas partes pedem a mediação governamental para que seja encontrada uma solução definitiva do conflito. Os índios se reuniram para debater ideias e elaborar um documento. Texto que foi encaminhado ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, exigindo respeito e cumprimento da legislação com relação aos processos de demarcação de terra. Se o governo federal decretar que aquela área não é indígena, eles afirmam que irão embora. Os poderes que tem o poder na mão para decidir é que tem que se manifestar para acabar com esse conflito, essa tensão. Senão vai continuar a mesma tensão. Quem sabe não vai haver conflito, mas a tensão vai continuar, né, enquanto não se tomar uma decisão. Se for terra que não é nossa, tudo bem, a gente sai. Não precisa nem, é que nem eu falei antes, não vai precisar polícia, não vai precisar ninguém. Mas nós vamos ser por conta própria, nós vamos para as áreas que a gente acha que será melhor para nós sobreviver, né. Na aldeia moram 60 famílias. São cerca de 120 índios caigangue divididos em 7 hectares, que ali construíram suas casas há 12 anos. Hoje cobram a ampliação da demarcação de terras por parte do governo federal. Na semana passada, dois agricultores foram mortos em confronto com os índios. Só na cidade de Faxinalzinho, os índios lutam por mais de 2 mil hectares de terra. E sobre a tensão vivida aqui no município, eles alegam que não há motivo para isso. Esse é um mal entendido. Desde sexta-feira, está aí a Polícia Federal, até a Brigada Militar. Estão dando todo o acesso. O pessoal está passando direto. Vocês podem olhar, passa toda hora, está passando caro. Seuído mora em Faxinalzinho há quase 60 anos. Herdou terras dos pais? Temos documentos de propriedade. Os primeiros habitantes da região aqui foram colonos. Os indígenas reivindicaram essa terra em 1918. No todo indígena, onde eles moram. Ali é a terra deles. Ali ninguém discuta. Ali sempre foi deles e é deles. Agora, a divisa está bem clara ali. Tem os marcos. Sempre foi terra dos agricultores. Paraído, que também é presidente da Associação de Moradores, a solução é cobrar das autoridades medidas imediatas para pôr fim aos conflitos. A gente está ciente do que um dia vai ter uma decisão. Eu estou apreensivo. Todos os outros moradores estão. E os indígenas também estão inseguros. A TVE permanece em Faxinalzinho e a repórter Leziane Motini tem mais informações. Por enquanto, aqui em Faxinalzinho, a situação permanece tranquila. Como você mesmo disse, as aulas para os cerca de 700 alunos permanecem suspensas. Isso já dura uma semana. Mas, conforme o secretário de Educação aqui da cidade, Francimar Andrade, devem ser retomadas na próxima segunda-feira. Dois ônibus com indescaigangues chegaram na noite de ontem aqui em Faxinalzinho. Mas, segundo informações da Brigada Militar, eles já saíram da cidade. Agora, a tribo aguarda uma resposta do ministro e não prevê qualquer novo bloqueio de estradas ou manifestações. Direto de Faxinalzinho, Leziane Motini. Agora, no início da tarde, na Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo do Estado, representantes do Ministério da Justiça e da Secretaria-Geral da Presidência da República se reúnem com o objetivo de discutir uma estratégia para pôr fim ao conflito entre índios e agricultores em Faxinalzinho. Veja a seguir. Polícia resgata a maior parte das pessoas desaparecidas no Rio Grande do Sul.